Salve rapaziada, canal contra o vento na área, começando mais um vlog, agora são 5 para 5, já estamos aqui no Horto, os bobo aqui já estão tirando falta de adesivo aí, Galux, tem que respeitar rapaziada aí, canal contra o vento e Galux, isso aqui está presente, e é isso mano, agora são 5 horas, está muito cedo, o jogo é só as 9, a torcida esgotou os ingressos aí para o jogo de logo mais contra o Flamidia, né, é isso aí, eu estou confiante num bom resultado, se Deus quiser vamos voltar a vencer aí, e é isso mano, comer um churrasquinho aqui com a rapaziada e boa, a galera já está aí ó, aí Galux, dá um salve no canal aí ó, como vai ser o jogo, 2x1 para o Galux, Ivanildo está precisando né, 2 dele, deixa eu ver o trapo ali ó, mas aí eu fui e liguei para eles, essa dupla em Uberlândia deu sorte, hoje vai ganhar de dupla galera, se Deus quiser, precisando, 1x0, 1x0 Galux, vamos com calma, vamos com calma, vamos com calma com esperança, Um salve para o Dr. Estilo do canal, salve Dr. Estilo aí, o nome é forte, o nome é forte, o nome é forte, um nome é forte, Fortíssimo Dr. Estilo, recanto galo doido, dá um salve no canal aí Davi, vai ser quanto o jogo? Vai ser uns 2x1, difícil, difícil né, tipo vai começar a abrir um placar de 2, aí depois, Você tá calmo hoje, hein, mano? Você tomou um suco de maracujá antes de vir pro jogo? Não. Que placar do jogo? 2x0, Galo. 2x0, gol de quem? O Hulk do Pavão. 1x0, Galo, gol do Paulinho. 2x1, Galo, Hulk e Lemos de cabeça. E você vai marcar um gol hoje? Ah, Guzmão! E você vai marcar um gol? Como sempre, né, Lógico? Eu não queria falar não, mas hoje é 2x0 pro Galo. Se Deus quiser. Um do Paulinho e um do Pavão. Nunca errei, né? Todas as vezes que eu dei palpite no Contra o Vento. Já errou um tanto de vez, tá? É que não aparece quando ele errou. Você nunca deu palpite no canal contra o Vento. Já assim, mano. E errou todos. Eu já acertei duas vezes. Ele errou. Errou e não quis admitir que errou. É que eu cortei, eu cortei. Pedro de Varinha, Terra do ET. E aí, galera, beleza? Quanto vai ser o jogo hoje? 2x0, Galo. Gol de quem? Gol do... Nós do Hulk. Manda um abraço pra Varginha aí, ó. Abraço, Varginha. Tamo junto, galera. Que galo, porra! Esse povo é fofoqueiro? Esse povo é um fofoqueiro. 2x0, Galo. Tem que respeitar a camisa. Aqui tem que respeitar a camisa. Três demais, senhor. Aqui, sempre presente. Nós vamos estar lá, ó. Morumbi contra os Tricas. Palmeiras. Nós vamos invadir. Nós vamos ganhar aqui e vai ganhar lá. Anota aí, ó. E 2x0 hoje contra o Flamengo. Olha, eu tô vendendo adesivo. O mano já fez o Pix. Tem que fazer o Pix. Tem que fazer o Pix, galera. Quanto vai ser o jogo? 3x0, Galo. 3x0 do Reinaldo. Oh! O cabeleireiro do Hulk, senhor. Passa o Merchan aí. 1x0 pro Hulk. Segue lá, Isaac e Barra B13. Oh! Esquece. Vou nem aparecer só, meu irmão. É o Tarzan aí, Zé. Segue lá. 2x0 do Hulk hoje, hein. E nenhum do Flamengo. Galo vai ganhar. Vai tomar no cu 4R. Ô, Gabigol. Isso é uma desgraça. Vai tomar no cu. Ha! Boa! 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 Oi! Deu bom lá, Zé. Deu bom, Zé. Deu bom! É hoje galão. Vambora, vambora. Um ganhado desses caras aí, Flamídia. Vambora, vambora. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Olê, olê, olê! Nunca abandonar, onde vou jogar, sempre vou estar Vamos, meu calor, vamos, meu calor Vamos, vamos, meu calor, vamos, vamos, meu calor Sempre vou te amar, nunca abandonar Onde vou jogar, sempre vou estar Vamos, meu calor, vamos, meu calor Vamos, meu calor, vamos, meu calor Sempre vou te amar, nunca abandonar Onde vou jogar, sempre vou estar Vamos, meu calor, vamos, meu calor Vamos, meu calor, vamos, meu calor Bom, de falta, pessoal Eu tenho que tomar no fundo A mulher vem me batalha Peguei a mulher do trouxe E você come o rock e faz A mina, de repente, no discurso Ficou louco E o que pague já se visita Eu perdi o beijo e na boca A mina falou Com sorrisos Toma beijo do galo Cura que maria é tudo groso Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Você vai tomar no rumo Desgraça, meu O galo tomou uma virada, jogando bem pra caralho Puta que pariu, velho, puta que pariu Um beijo do galo que o senhor tomou uma virada Tomar no cúrdo, tomou virada É pra acabar mesmo, pra... Foda essa torcida, né, mano. É isso aí, é isso aí. Os caras, é isso aí, mano. Nós que colamos no bagulho e todos, né, mano. É isso aí. Inacreditável.